Não esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos para não perder nenhum vídeo e deixar aquele super like. Caça likes, protestando contra a caça likes, se colocando no papel de vítima, coisa que ela nunca foi nos tempos do Big Brother Brasil. E uma coisa muito, eu achei de extremo mau gosto, mas que a gente pode classificar como atitude de perdedores, como aquelas pessoas que não aceitam a vitória do Davi, ou que fosse de qualquer outra pessoa lá dentro, a gente viu acontecer isso com o Arthur também, de começar a chamar um coro que mandava o Davi, que estava lá na batalha ajudando todo mundo, tomar naquele lugar, entendeu? Então olha gente, além disso, alguém invadiu o palco para dizer para a Vanessa que ela era a verdadeira campeã do Big Brother Brasil. Durma com um barulho desse. Ninguém vai me convencer, independente de qualquer coisa, que tanto esse coro mandando o Davi para aquele lugar em meio a uma tragédia que a gente atravessa, onde ele está lá com voluntários trabalhando praticamente 24 horas por dia, dormindo no chão, agitando, movimentando as pessoas, conseguindo recursos, o pessoal estava lá mandando ele tomar naquele lugar. Isso para mim é coisa encomendada, isso faz parte do show. A invasão do palco, então, para mim, indiscutível. Também outro discurso encomendado. Então o que eu posso imaginar? Imaginar disso tudo, né? Mais uma tentativa de limpeza de imagem, aí sim, essa expressão cabe muito bem e mais uma vez uma tentativa absolutamente equivocada. São todas, desde que a Vanessa, no jogo então nem se fala, né? Por isso mesmo que ela acabou sendo expulsa. Mas de lá para cá, eu não sei quem faz a assessoria dessa artista, eu não sei, porque é uma atitude equivocada atrás da outra. Eu acredito que Vanessa só deveria abrir a boca para cantar, que é o que ela faz muito bem, né? Porque de resto, esquece, esquece.